Quando era miúdo, gostava de passar o tempo a fazer duas coisas. Ler as aventuras dos 5 em casas abandonadas como esta, ou então a ler jornais de corridas de automóveis e de rallies e a vibrar com o Anomícola e os Florescore MK1. Como a vida é um combate contra a maturidade, hoje vou ter uma aventura não dos 5, mas a fingir que sou o Anomícola neste maravilhoso Florescore MK1, no tempo em que os rallies eram sérios. A meados da década de 60, a Ford precisava de um cavalo de Troia para atacar o mercado europeu, especialmente o britânico. O Floranglia já tinha cumprido o seu serviço, era um carro mais simples, em Portugal era conhecido pelo Hora-Bolas por causa da sua traseira estranhíssima e extravagante, mas a Ford agora precisava de um carro moderno e que correspondesse aos padrões de consumo do mercado europeu da segunda metade da década de 60. Para isso, inventou este Florescore MK1 MK1. Era um carro de tração traseira, um familiar, as primeiras missões, aliás, tinham apenas 3 portas, mas que tinha já e sugeria um certo ar desportivo que mais pratica-se bem com o carro. O Skor e as suas múltiplas pressões foram conquistando rapidamente o público europeu, especialmente o inglês, onde o Skor tinha como grande rival o Vauxhall Cadet, ou a Opel Cadet, em Portugal. Mas, rapidamente, se descobriu que, além de ser um familiar moderno, com as competências e as qualidades que tinham os cabos naquela época, este Florescore era também uma excelente base para fazer rally. E é verdade. E assim, rapidamente, os responsáveis da Ford criaram um programa que levou este Skor MK1 a serem verdadeiros dominadores da cena dos rallies mundiais no final da década de 60, a princípio de 70. Mas o seu píncaro da fama foi exigido quando o finlandês Anu Mikula, em 1970, venceu uma prova maratona que era o Rally do México. E, a sucesso, projetou o Skor MK1 para a notoriedade internacional como carro de rally. E, além disso, veio mais tarde a dar origem que é uma das missões mais apontesíveis do Skor, o Skor México. A verdade é que, durante toda a década de 70 e até princípios de 80, as duas gerações do Ford Skor foram os grandes dominadores dos rallies no mundo, até aparecerem, nos anos 80, uns carrinhos chamados Audi 4, Lancia, Rally, e feijos 85 carotizações. Ou seja, é um carro que o motor responde bem, não é um carro com velocidades elevadas, mas que nos consegue tirar aqui do encadeado de curvas, ao passar aqui este simpático trator, com uma facilidade e muito importante. O comportamento em curva também, muito engraçado, e as ligeiras de tracenelas, que vai, são rapidamente dirigidas com o outro elevador. Atenção, que isto tem pneu sentido, e, portanto, se tiver um bocadinho mais bocadil, é provável que a gente acabe ali nas cores. Uh! Tchau! Tchau! Amém.